Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, os poderes da escuridão. Eles fluem por mim. O poder. Mesmo sem os poderes da jovem Nairu, eu posso parar o tempo. E agora a verdadeira era da escuridão vai vir. A tristeza das pessoas vai ser trazida a mim. E vai acender a minha chama da tristeza. O que é Sorrow? Chama da tristeza? Chama do horror, sei lá. A rainha ficou puta, viu? Ixi, ia matar todo mundo. O que é Sorrow? Sério ou Hout? Sério mesmo? Pois me fala aí, véi, sobre os aliens. Os Anunnaki estão presos aí na Antártica. Bicha negar, tá virando pedra, ó. Oi? Tristeza? Ah, acertei então. Sorrow é tristeza. Nice. Nada pode parar o Veran agora. Ah, é porque o Veran tomou conta do corpo da Rainha Ambi. Tem um indício que sim, cara. Também acho que sim, cara. Mas não revela por aí. Beleza, beleza. Eu vou deixar quieto aqui. A negada não acredita, não. Eu sei que a área 51 vai ser invadida, viu? Vai ser puta aí isso aí, viu? Sério, vai ser uma puta aí muito grande, cara. Vocês viram o melhor meme de todos? Olha lá na página do Face que eu postei. Muito bom o meme da área 51. Bota o Facebook e olha lá na página. Muito engraçado, ó. A tristeza da luz. Que visão. Eu consigo sentir a tristeza. Agora a árvore vai falar comigo. Eu não sei quanto é que vai ser. Acho que vai ser dia... 20? Não. Dia 20 do 9, né? É, eu duvido que eles vão invadir. Mas eu digo assim, vai ser engraçado, né? Salvar Nairu não foi o suficiente. Veran... Os... Os atos de Veran... Também mudaram o mundo, Ruyano. Eu não posso escutar a última essência. De maneira nenhuma. Mas deve estar em algum canto em labrina. Eu estou contando com você, Ruyano. Beleza. Se eles invadirem, vai ser engraçado. Você fez muito por nós. Nossos mares estão limpos. E tudo está bem. Eu vou oferecer a você o símbolo do heroísmo. A esc... A... Escala, não. A... Eu não sei. Escama de Zora. Aí sim, peguei o heroísmo. Dos horas aqui. Agora eu posso passar por um cara que não estava deixando eu passar bem aqui, ó. Vamos ver o que ele ia fazer. Mas antes de eu ir nesse cara, eu quero resolver duas coisinhas que eu quero encerrar. Eu vou mostrar porquezão o negócio do... Olha esse cara aqui, ó. Deixa eu ver. Olha que alegria, cara. Os mares limpos. Pode nadar pra onde quiser. Deixa eu só dar uma explorada aqui no mapa. Ih, dá não. Deixa eu ver alguma coisa. Tem que viajar no tempo pra passar pra cá. Eu quero o meu gold. Aguenta isso, não. Deixa eu falar. Deixa eu só explorar esse canto aqui que eu não vim ainda. Isso aqui. Eu não explorei aqui. Não tem nada. Mas é só pra explorar. Beleza. Eu só vou encerrar mais o relógio porque eu tô com uma fome, cara. Vou mentir. E esse sushi aqui tá foda. Sério mesmo. Eu trouxe e não comi nada. Foda. Foda. Sim. E eu não peguei esse bicho aqui não. Mas sim. Aí não, né? Depois eu pego isso aqui. Deixa eu ir pegar um negócio, cara. Que eu tô querendo pegar. Bem aqui, ó. Aqui tem uma caverninha. Não dá pra entrar aqui nessa era. Deixa eu dar um TPzinho aqui. Tem um aqui e tem um na cidade. Não, mas foi três e ele sabe que era o meu nome não ainda. Ó. Que bom, né? Eu amo sushi. Agora a gente entra na caverninha. E pega um negocinho. Um anel. Beleza. Vou de beijo. Estão me esperando pra dormir. Beleza, Alt. Obrigadão aí, que era. Pra presença aí mais uma vez. Foi mal aí. Não tá na hora da raid. Mas muito obrigado aí pela... Pela escolha aí da... Pela influência aí da raid. Valeu mesmo aí. Boa noite. Bom descanso aí. Amanhã tem mais, hein? Amanhã eu começo mais cedo. É porque hoje eu tive uns compromissos à tarde. Boa dormida. Boa noite. Hum, é. Vem por aqui, ó. Tem escoso, acho, né? Pô, vou dar um pulo lá nele pra poder agradecer. Vou até dar um follow nele aqui logo. Pra não esquecer. Vou dar um follow nele aqui. É, vou lá. Dou um pulo lá. Vou deixar. Vamos pegar esse baúzinho aqui. Deve ser o quê? Deve ser... Com certeza esse baúzinho aqui. Deve ser um... Manel. Sabia. Feito isso, vou pra cidade. Valeu, valeu, Alt. É nóis. É nóis. Quase todo o mapa do presente tá explorado, ó. Tô limpeza. Agora, pra me lembrar a casa do cara, velho. Onde é que é a casa? Acho que é bem aqui. Deixa eu dar logo uma... Não, deixa eu ir logo lá. Depois eu dou uma praise aqui. Eu acho que é essa daqui. Só que é no passado. Caraca, isso aqui eu comi sushi agora. Minha baguinha tá doendo, velho. De fome. Tá jogando. Tamanho. Olha aí. Tá de boa. Deixa eu pegar a consciência aqui. Ficou demais, velho. Tá aí, Kizão, ainda? Meu Kizão. Tá aí, Kizão. Aí, Maurício. Obrigado pelo jantar especial. Como assim, eu resolvi falar? Ele tá viajando aí. Compartilha com nós, velho. Beleza. É aquela novela lá. Onde é que é o negócio, hein, velho? É por aqui. Ah, tem que fazer a troca, né, ainda? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um... Um livrinho. Ah, um livro tocante. Uma história triste. Tem que fazer essa troca antes de eu finalizar, né? Quero ver o que é que vai acontecer. Ixi. Rezado, então. Pô, não é no passado, não. Ah, é na casa do prefeito, velho. Lembrei agora. Quase nem vou tomar nós por isso. Eu acho que é na casa do prefeito, cara. É aqui, ó. Baixo. Mais um anel. Agora sim, eu vou... Identificar os anéis e vou... É... Vou pra onde, meu Deus? E vou ver essa troca. Like, like, ring. Vira um like, like. Ah, esses anéis são legais. Você vira um bicho. Diminui o damage da espada, mas às vezes é mortal. Ixi, irado, viu? Vou usar esse daqui. Red Holy Shield. Não recebe dão de rochas pequenas. E esse daqui é o Green Lucky. Eu já tenho esse daqui. Deixa eu botar aquele da espada e o do bichinho. Imagina o cara coletando todos esses anéis, hein? Beleza. Deixa eu ver esse anel aqui. Nossa, olha só o que foi que eu virei, velho. Que bizarro. Vamos nessa. Falando nisso, eu tenho que comprar um escudo aqui no Shopping. Agora... Eu virei um com um ambulante, cara. É isso aí. Ih, a bruxinha, ó. Deixa eu desvirar aqui. Ah, a bruxinha agora vai... Eu vou dar o livro pra ela, ó. Não é ventinho. O Ender falou que é um bruxinho, mas eu não acredito. Ah, é um livro tocante. Ó, uá, uá, Sniff. Um quanto tocante, né? Ela ficou emocionada, ó. Eu vou lhe dar aqui o meu Magic Ore. Ela me deu a vassoura mágica, ó. E essa vassoura? Pra quem é que dá? Não sei quem é que tem que dar essa vassoura. Deixa eu ver o que é esse aqui mesmo. Magic Ore. Vassoura mágica. I raise his dream. Ah, o sonho de um corredor. Hum... Estranho. Feito isso, eu posso ir embora, né? Agora eu tenho que ir pro Zora aqui embaixo, ó. Beleza? A gente tá indo lá pro Zora, cara. Aquele Zora que não deixou entrar porque ele falou que eu não era uma pessoa de valor. Ele me... Não, ele me tiltou. Esse aqui não era valioso. Ah, eu tinha que falar com esse carinha de novo, né? Como é que eu falo com ele, hein? Como é que eu falo com ele, velho? Ixi, nem lembrava mais disso aqui. Ah, olha só. Vamos lá, né? Toma. Olha o carinha aqui, ó. Peraí, só derrubar esse cara. Ah, ele disse que é uma fada esse cara aqui. Puxa, aí sim, viu? Ué. Tem que falar com ele aqui, né? Aí. O que é isso? O que é isso? A cor do Rick, velho? Foi aí um... Um ótimo elogio, viu? A gente tá falando muito obrigado. O que é isso? Olha todo... Essas sementes místicas que você coletou. A fada Tingle... Pode fazer o seu saco carregar mais ainda. Ela vai aumentar meu saco, velho. A Quinn tem alguma prima médica em São Paulo? Xuxa, não sei não. Posso aumentar? Pode aumentar meu saco. Aumenta meu saco aí. Eu tenho uma... Eu tenho uma prima médica em São Paulo, velho. Ela é otorrinolaringologista. Tá vendo aí? Que cultura, velho. Ai não, né? Ia. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Pra cá. E HIV deixa o cara cinza? Saber não. Ixi, eu tô dentro da parada aqui. É que eu fui com a médica na semana passada. Parecia muito com a Quinn. E comigo... Consequentemente comigo também. Como assim? Engraçado. É por aqui, mas eu tenho que dar TP. Deixa eu pensar aqui como é que eu faço. Ah, vai dar aqui. Entendi. A gente é irmão... Irmãos... Caraca, o cara aumentou meu saco pra 50, velho. Cheio sim, viu? Animal. O cara é o rei do saco, velho. Sacão de responsa, brother. Na sacola, viu? Ah... Chutei. Tem que ser bem aqui, ó. Ih, dá pra passar pra lá não, ó. Ah, mas dá aqui por baixo, eu acho. Deixa eu ver. Old Geek. Alguém disse incesto... Incesto Loli. Incesto Loli. É, putaria. Não sei porquê que eu acho que o... Nós falamos que tem altos pôsteres de lollipop no quarto dele. É bem aqui, ó. Olha só o cara. Covardão. Vai deixar eu passar agora. Esses mares... Aqui em diante... Ah... Como é que é, meu amigo? Ah, sim. Esses mares aqui em diante são chamados de... O mar das tempestades. Cada... Cada pessoa que entra é incluído por ele. Não posso deixar uma criança como você passar. O cara percebeu uma parada aí, ó. Essa é a escama do Zora? Ah, então você é o Yano. Você pode passar. Eu sei que... Eu sei o que... Eu não sei o que está... Diante daqui. E não sei porquê que você quer passar, mas... Até logo. Faloura. Valeuras. Olha o navio do Luffy ali, ó. Navio pirata. Toma. Vou entrar no navio, ó. Toma, maior putaria. Probe, é? Probe. As lendas contam sobre as ruínas gigantes no leste aqui. No mar dos... 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 Dos sem retorno. Como assim? O mar dos sem retorno. Tem umas ruínas gigantes. Se você for às ruínas do leste, você não pode retornar nunca. O capitão não está pensando... Em nada. Quanto tempo você está por aí? Há quanto tempo você está por aí? Há quanto tempo você está por aí? Saving the seas is very man's dream. Andar pelo mar... Velejar pelo mar é o sonho de todos os homens. Ah, eles disseram agora que eles estão presos no mar das tempestades e não conseguem sair, né? E eu tenho uma escama de Zora. Talvez isso possa ocamar o mar das tempestades. Que tal você me dar essa escama de Zora? Tá bom, toma aí. Muito obrigado, você é um ótimo homem. Ahoy, mates. Ahoy, barujos. Valeu aí pelo... Pelo host oldgeek. Oldgeek. Valeu. Vixe, eles vão para a ilha das estações. E agora podemos escapar desses mares. Um... 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 Um globo, né? Ocular. Que vai... Ele disse que esse globo abre a passagem para as antigas ruínas. Hum... E eu lembrei agora que tem uma cabeça, velho, num canto aí que tava sem um olho. Eu tinha até me esquecido, ó. Ainda bem que eu lembrei. Doideira, viu? Você realmente nos ajudou. Use esse token na Ilha Crescente. Valora. A gente aí sim, viu? Será que tem alguma coisa aqui? Tem umas cavernas aqui, né? Pelo menos tinha, né? Aqui, ó. E tem um anel, ó. É capaz de jogar aqui um anel até umas horas já. E tinha outra caverna aqui, mas acho que é só num presente. Deixa eu usar aqui o meu TP. Tem uma cavernas aqui. Ah! E... Deu ruim. E que eu tô? Caraca, num dá pra passar, não. Assim Uou Tem que ser aqui em cima, né? Agora não dá pra usar Estranho Tudo bem, né? Não tem terra aqui pra poder usar? Estranho Era massa ter espalhado dentro da água, né? Acho que não dá, não Não dá, não Não dá, não Não dá pra passar aqui Eu tenho que ir aqui pro lado Velho, o cara me deu o escudo sagrado bem aqui Foi engraçado Tô no passado? Tô no passado Caraca, esses cocos estão aqui há mais de 3 mil anos Assim Cara, tem que tirar essa arpa da minha mão Estou com fome Hum Eu tenho que fazer essa troca também, cara Vocês não sabem nem onde é que faz essa troca Eu tô com a... Esse Magic Ore É o sonho de um corredor O que isso faz? Não sei o que é que faz, não É tipo uma vassoura, tá ligado? É uma vassoura mágica Agora deixa eu lembrar onde é que tá a cabeçona Acho que é aqui, ó Ah, tá aqui, ó Toma Botei o olho E agora? O que é que vai acontecer? Caraca, abriu a passagem, ó Achei sim, viu? Mostre sua coragem, sua sabedoria e seu poder O caminho para o passado deve ser aberto Vai Jovem Juiz, nós te falamos, hein? Seu gatinho Eu não sei se esse sandé que eu tô usando é bom Acho que ele não é muito bom, não Tirar esse anel aqui Esse anel aqui, ele... O que é esse aqui? Ah, entendi Mas ela deu pra... É porque ela deu um cigarro pro cara Ah, entendi É porque... Entendi, entendi Porra Bizarro, viu? Deixa esse bicho aqui, deixa ele quieto aí Nossa, velho Ah, pensei que tinha travado Pô, que bicho chato, velho Pô, que bicho chato, velho Caraca, e aí agora? Ixi Ai, achei que tem que colocar o bicho aqui aí, empurrando Ai Nossa 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 Nossa, que troll Ai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mostra pra ele aí, Snodfallin. O trauma do link com os vasos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já o vejo, Snodfallin. O que é isso? O que é isso? Tá aí, o Jiggeek. O trauma do link com os vasos. Pô, que chatinho isso aqui. Que chatinho isso aqui, hein. Eita! Coz eu quase caí, velho! Opa! Pô, esse tempo todo era só pular aqui, ó Pint marido rosário? Nunca vi, não Pint marido rosário? Ixi Onde é que eu saí aqui, ó? Olha onde é que eu saí, meu Deus Não sei Ah, naqueles caras, ó Opa Opa Desce, velho Ah, não Pô, trolei Ah, entrei naquele canto Ah, olha só, velho Onde é que tem uma estátua dessa daqui, hein? Essas estátua daqui, ó Elas são troleiras, tá ligado? Essa parte aqui, eu dei um TP pra cá, mas não deu Ele bugou É a estátua troll, velho Ela tem uma parada aí que tem essas estátuas, tá ligado? Tipo, umas cinco delas Só que não faz nada Agora eu não tô lembrado onde é Ó, deixa eu tirar esse anel aqui Cabin's not following Tá bem melhor sem esse anel, velho O anel que eu tava usando, ele dava Ele tinha a chance de dar mais dano, mas também tinha a chance de dar menos dano Então Não Fica só com esse daqui mesmo Então eu vou morrer Ai Ah, trollou Ah, trollou, mano Dá vontade de postar isso aí na página, mas a negada vai me bloquear Igual fizeram com o Old Geek Já o vejo, hein Ele não está falando ainda Tá fazendo uma parte disso aí, aí nós falamos Chega a ti mesmo Eu vi aqui, já dou uma olhadinha Mas o Kenberg não tem senso de humor Fazenda, eu tenho uma pasta Ah, tá Eu imaginei Será que eu não vou pegar aqui o... Engraçado que eu tenho o negocinho do uso, mas eu nunca mais usei Será que eu não vou achar o canguruzinho, não? Porra, mano Ah, é só usar o TP Será que dá pra usar o TP agora, hein? O... Portal Se der a limpeza, viu Esses caras aqui não dropam um HP, velho Olha lá, Ju Caraca, olha só esse bicho, velho Porra, mano Roda, viu Trollou o uptime aí, viu Deixa eu ver se eu consigo usar o TP aqui, peraí E aproveitar e dar o good aí pra vocês Que a rascada é meia hora Aí, ó Sem de gold aí pra geral Ah, pode não, ó Não pode ir e nem voltar Esse canto aqui não pode ir nem voltar Ah, então eu vou de escudo, ó Pois não, a gente falou que ele tava com bem pouquinho gold, né? Até que subiu rápido, hein Ai Zemo Cheguei Ó, a duja, nível 8 já, velho Cheio sim, viu A tumba antiga Vamos lá Valeu aí, cookie do bem Obrigado aí pela sua presença Obrigado pelo seu falo Seja muito bem-vindo aí Ao canal Fica à vontade aí Tranquilão Cookie do mal, cara Cookie do bem, quer dizer Eu falei cookie do mal, foi? Viajei, ó Rapaz, agora deu vontade de comer um cookie, ó, velho Fazer cookies Eu nunca fiz cookies, velho Deve ser top, né? Eu acho que eu falei cookie do mal, não foi? Viajei, ó Pô, acabei de atualizar, velho Cookie é bom, velho Que é bonzão Eu atualizei, mas Não sei Tem que botar as outras Algumas coisas, né? Tem que fazer Aquele dos inscritos aí, né? Botar aí Eu não escrevi nada, não Eu tenho que fazer É tela de offline, velho Tela de offline Outras telas assim Mas Que tá precisando Abra seus ouvidos Para o som Que a espada Fizer contra a parede Ah Então tem um segredinho aqui, né? O som O som que a espada fizer Vai pra esquerda Ué Sei não Metei a bomba aqui Estranho, velho Estranho, velho Ah, é pra esquerda Tá vendo o mapa Mas e aí Tem de novo Abriu, hein Toma Cara, eu dei essas mãos, velho O bom desse Desse Zelda aqui É que Quando eu mato elas Elas somem, né? Mas sinceramente Pra falar a verdade Shit Chavinha Tá muito fácil, né? Tá parecendo a 2 de nível 1 Destranho o negocinho Pegar a chavinha Porra Tem uma escritura aqui, ó Doideira, velho Não, só quando a pessoa gosta de você Uhum Ih, aconteceu alguma coisa aí, hein? Olha só Olha só Não é de boa Era só apertar Cookie é bom Se não é bom Aqueles que ficam na Na janela Os cookies Habilite seus cookies Os seus cookies Ué, só tem fantasma aqui Putz arreia essa Estranha Nossa, olha só Três andares, hein? Beleza Ô, mapa Vê quantos andares tem mesmo Hum Aqui tem Ah, é tipo uma pirâmide, ó Xê É uma pirâmide, é a parada, velho Tem 4 andares E tem uma Uma base Hum Boa demais, ó Demorei tanto que os inimigos morreram, né? Acho que foi isso aí mesmo Acho que foi isso aí mesmo É tipo o Rinodei Como assim, velho? Tipo o Rinodei Explique aí, Odin Geek É sério, tem no manual do jogo Tem no manual do jogo, velho Control, name, value 5,013 Obrigado pelo follow Obrigado pelo follow Control, name, value Velho É nóis Seja bem-vindo aí Welcome E agora, o que que faz aqui, velho? Que estranho 500 Falei 5,000, foi? Ah, olha só 5,000 5,013 Ok 5,000 5,000 5,000 Sempre confundo Aqui E aí E aí Ó, parei de quebrar daqui, hein? Sei Que sono bom, velho Show de bola, show de bola demais, viu? Ai Pô, tem muita fadinha aqui nessa fase Quando você não precisa, né? A bendita semente de Pegasus Nós falamos, bendita Peraí Eu tenho 50 e não uso, né? Nem serviu de nada Hehe O que foi que eu peguei? Eu peguei uma chavinha, né? Xuxi, mais sem med de Pegasus é top, viu? Vou ficar usando mesmo O que foi que eu peguei? O que foi que eu peguei? Eu peguei uma chavinha O que foi que eu peguei? A chave. Não, eu nunca assisti ó, eu vi uma cena só, tá legal? Um pescoço? Assim. Ele vai ganhar um pescoço. Vamos ver lá se chegou a comidinha lá pra nós. Tá. Ih, não dá pra entrar não. Muito bem. É porque ele tá com uma parada assada, tá ligado? O que eu tô fazendo aqui velho? Magda. G1!! Perda!!! Aqui tem que ter um negócio nível 2, né? a mãozinha pra poder levantar. Mas eu não tenho. É o Gunner disfarçado, né? Ai! Nossa, eu odeio esse aqui. Ixi, impossível. Ah, não. E aí, contra o NameValue, beleza? Seja bem-vindo aí, boa noite. Boa noite? Boa tarde, seja bem-vindo, boa tarde. E aí, beleza? Peguei a Power Glove, a luva da... O Poder. Aí sim. Deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Vamos lá. Peguei aqui a Luva do Poder, cara. Agora sim, viu? Luva nível 2. Agora eu passo pra aquele cantinho lá. Um Nesda. Um Nintendinho. Agora vamos dar a volta de novo, né? Vamos ver pra que serve essa luva, né? É pra levantar aquelas estatuas azuis. Ou empurrá-las. Até agora essa Dugion tá de boa, né, velho? Dugion... Dugion 8, mas tá de boa, né? Nossa, fiquei cegueta agora. É pra cá, é? Tô... É pra cá. Eu não entendi muito a lógica desse canto aqui, não. Mas vamos lá. Rapaz, é porque a outra Dugion que eu peguei é que você não viu, viu? Contra, mas tava... Tava foda, viu? A outra Dugion tá de... Animal. Não sei pra que que tem que vir pra cá. Estranho. Tudo bem, vamos lá. As partes de baixo todas eu nem cheguei perto. Mas pelo menos eu já peguei o item da fase, né? Isso quer dizer que é menos complicado. Não! Ah, não. Já vim pra cá. E a G aqui, ó. Aqui é de onde eu vim. Muito estranho, cara. Muito estranho. Ah, essa parte de cima acho que é só troleira, viu? Porque o cara vai, vai, vai. Quando chega lá no final não dá pra entrar. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Hum, tem um baúzinho aqui, ó E outro aqui Peguei uma gotinha, já viu o negócio lá do Discord? Não, não vi ainda não, relaxa aí que eu vou ver O que eu faço aqui, hein? O que eu faço aqui? Não, não vi ainda não! A pessoa se pegasse lá, ia ser foda, hein? Pô, fiquei acostumado com o Pegasus agora, velho. E aí? Quero sair correndo. Ó. O compasso, beleza? Agora eu sei onde é que tem os baús. Aqui não tem mais nenhum baú, é só descer agora. Agora pra descer não é que é difícil. Como é que desce? Cara, vamos ter pegado a espada nível 2 já. Eu não sei como é que pega. Eu não sei. 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 Essa trilha sonora, poxa Eu tô curtindo desde a hora que eu comecei Muito bom Pra que serve esse botão aqui, né Estranho Ah, eu acho que tem um negócio aqui Porra Mas não Estranho, velho Isso é quando você sabe que você tem um sangue retrô, cara Quando você escuta essa musiquinha assim Você fica... Já pra chorar Boa demais Ah, esse botãozinho era pra abrir a escadinha aqui Entendi Lembrei agora Beleza, já foi também Como é que desce, pelo amor de Deus E aí E aí Tchau, tchau. E agora eu não sei onde é que eu deixei. Na zona. Rapaz, eu tô ansioso pra esse negócio da área 51. Não sei porque é que não começa logo. Só pra ver a putaria. Muito engraçado, viu? Aquilo ali, velho. Eu tô morrendo de rir, velho, desse negócio da área 51. Toma. O fantasma é imortal, viu? Será que o fantasma é imortal? Pensar aqui, velho. Tem que ter algum canto aqui que desce, velho. Pelo amor de Deus. Agora eu não sei onde é. Tag furtivo? Como assim? Ah, tag é furtivo? Não sei. Acho que é porque... Pô, não é pra cá, não. Acho que é automático essa tag. Então deve ser o jogo, né? Tipo, hog. Eu acho que é o estilo hog, né? Hog like. Então ele deve traduzir como furtivo. Eu acho que tem nada a ver, mas tudo bem. Hog like é hog like, velho. Ninguém vai pesquisar por furtivo, né? Ah, eu queria um jogo assim, estilo furtivo. Não, velho. Pelo amor de Deus. Porra, mano. E aí? Milan Lopes Kvist. Pesquisa aí, ô... Control. O outro cara streamando Warcraft of Ages tem 3.300 espectadores agora. Caraca, sério? Aí sim, viu, velho. É gringo? Ou não? Não. Não. Pô, tô perdidão aqui, ó. Não, eu sei que... Não, significa furtivo, eu sei, mas... Não sei, tipo, o hog like é meio que... O que é que tem a ver com o Zelda hog like? Tem nada a ver, né, velho? Ai, deixa eu me agitar aqui. E aí, Wendel? Wendel, é o seguinte. Eu só tenho uma pergunta pra você. Onde é que entrega essa bendita dessa vassoura? Boa tarde, seja bem-vindo aí, Wendel. Lembro não, KK, e aí sim, Wendel, aí sim. Velho, eu tô aqui meio perdido, mas eu acho que eu sei pra onde é que tenho que ir. Sem nada. Que estranho. Já rodei, velho, aqui meia hora já. Acho que é pra cá, ó. Não é uma vassoura, é um negócio pra o cara nadar rápido. Ô, pra ir rápido. Discreto rápido. Pois é, mas o que tem a ver com o Zelda, né? Tipo assim. É porque roguelike é estilo... Por exemplo, Assassin's Creed é roguelike, né? É tipo Castelvania. Não sei se tem alguma coisa a ver. Tem que pesquisar... Não, não. Tem que pesquisar não a tradução. Tem que pesquisar o gênero. O que é que significa o... É... Que gênero é roguelike? Tinha mecânico toda vez que você morria, perdeu seus índices do mapa. Trocado por outro. Como rogui. Ah, como rogui. Beleza. Então isso quer dizer que você perde os itens, né? Eu acho que Castelvania é roguelike, né não? Não sei. É, deve ser Zelda então também. Mas então. Só que assim, estilo roguelike não era pra ser traduzido, entendeu? Ah, tem uma escada aqui, ó. Ih, tinha visto essa escada não. E Zelda também não. Pois é, é estranho, né? Deve ser pra... Ah, tá aqui. É pra cá, ó. Mas como é que passa isso aqui, velho? Não dá pra empurrar essa parada? Opa. Opa. Sementinha tá corrida. Ó. 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 Ó o quê? Sei não. Mas, ó. Ó o Vanta. Ó o Vanta, eu vim pra cá, velho. Na moral, ainda perdi a vac... Ah, vacilão. Não. Tô nem pra ver. O castellão também não é roguelike. Obrigado. Pãozinho de queijo. Hum. Bom. Eu tô comendo mais na nave, né? Não sei por quê. Mas é bom. É bom. Muito bom, é. Ó. Olha aí, velho. Esse tempo todo tá aqui a escala, cara. É por aqui que desce. Muito bom. Muito bom. Eu tô comendo mais na nave, né? Caraca, que troll Aí não, né, velho Como é que você sobe ali? Ah, entendi, velho Entendi, foi... Entendi nada Entendi porra nenhuma Como é que é pra cá, velho? Por cima aqui, ó Mas não dá, velho, impossível Como é que eu vou fazer isso? Ah, porque bem aqui é fechado, ó Ou seja Como assim, velho? Ah, me liguei, velho Ah, acabou tudo, acabou tudo Aí o cara, quando o cara é genius É outra coisa, né, velho? O cara é genius É outro naipe, viu? É outra coisa Como é que eu vou fazer? Se for o... o remé é com o Zora. Pé dá 2 de uns 6. Ah, fechou aí, foi. Beleza, eu vou lá depois daqui. Tem que fazer as trocas antes de acabar, né? Agora eu tô na parte de baixo. É a última essa daqui? Nice. Tem a parte esquerda ali que eu não fui. Acho que não dá pra ir não, né? Não, só ir em cima. É a morte, viu? Igual o... Castelvânia. Ai! Porra, mano! Vixi! Virei o Pinóquio, véi. Tarei esse aqui. Ah, não, virei o bebê, ó. Engraçado. Tarei. De novo naquela Restoration Wall. Foda, hein? Porra, mano. Ah, tô errando total, velho. Toma! Toma! Virou esqueletinho. Beleza, valeu, Wendell Obrigado aí pela dica aí Tava precisando, hein Pois não é, cara? Tô dizendo pra você Não basta no Castlevania Agora tem no... No Zelda também Ai, vou morrer Ih, errou Vacilão Ah, velho Toma Toma Que Zelda, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ai Oito 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 Falta só oitocentos Agora Oitocentos e treze, né Será que mexe isso aqui, velho? Eu tô viajando, sabia? Porra Porra O que é isso, velho? Morre Hum, tem um negocinho aqui Oito 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 Aqui tem um baú, hein Ixi Ixi Quer um spoiler? Não quero spoilers O... Is not following Chavinha Opa Um de quatro Um de quatro Um de quatro Tchau, tchau. Hum, muitos foguinhos pra abrir aqui. Ah, aqui pra botar os passos parados, ó. Deve ser pra botar os slate aqui, ó. Botei um. Vem, aqui é a pirâmide mesmo, viu? Me dá uma dor. Em recesso. Tu não tá de férias, não? Ou as nós falam? Sei que tava de férias, velho. Vixi. Aí sim, viu? Eu jurava que tava de férias, velho. Ou a chave do boss. Aí sim, que easy, velho. Aí sim, viu? Nice. Nice. Só amanhã. Nice. Nossa, tem um trem, velho. Nossa. Uma gotinha, né? Pior canto é esse daqui. Pior canto é esse daqui. Era pra não estar usando a semente, né? Pra correr, mas tudo bem. Caralho, velho. O gelinho tá dando minha vista aqui. Ah. Mais uma tábula. Tabuleta? Sei lá. Ou pedra, né? Mais simples. E as velhinhas? E as velhinhas? Ou pedra eu puxinha? Tipo? 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 Vou pegar esses bichos aqui, pode ser que tenha alguma coisa, ninguém sabe. Caraca, tem até água aqui, velho. Os caminhos abrirão quando as antigas palavras estiverem dominadas, entendeu? É aqui não, é aqui em cima, velho. Isso daqui tá parecendo, cara, a... Eu não sei se vocês conhecem o ritual de passagem dos antigos... É... Como é que chama? Sacerdotes egípcios, né? Pra poderes virarem sacerdotes, eles tinham que passar por várias coisas. Mas, incluindo, sobreviver ao medo, né? É... Vencer o medo. E eles tinham que ficar, tipo, dentro da água, assim, com os crocodilos e tal. Bizarro. Tá parecendo isso aqui, ó. Coisa na água, coisa fora da água. Nessa pirâmide aqui. Olha, voltei pra cá, ó. Nice. A live tá só dando uma tiltada hoje, viu, ué? Não tem nada aberto aí não, meu paixão? Não tem nenhum torrent aberto aí não? É estranho. Não, mas achei, hein? Às vezes é a vida mesmo. Peguei mais duas tabuletas, né? Vamos botar lá. Falta só mais uma. Ih, aqui é na lava. Tô dizendo que tem todos os elementos aqui nessa parte. Tchau, tchau, tchau. Porra. Mocego véi. Sai daqui, mocego véi. Porra. Porra. Pô, tá muito fácil esses dois juntos aqui, viu? Na moral. Muito fácil, cara. Abra-te, Sésamo. Como é que isso vai agora? Já vamos ao boss, hein? Nice. Vamos pra cá agora. E vamos ao boss. Psss, olha só. Olha só. O golem de pedra. Tem que ter bomba, hein? O que é que tem que fazer com esse cara, véi? Ai. 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 A balila? A balila? Que balila, velho? Caralho, a balila. Ah, olha só. Ah, dá pra rebater, velho. No. Só isso? Sei. Ah, olha. Ah, olha só. Ah. Tchau, tchau. 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 Tchau. E vamos lá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, escudo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Será que vai matar? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ó Pera aí Ah não É com isso aqui eu acho Não sei como Mas é Não é velho Ah É por trás Assim Caraca ainda tem mais velho O negócio aqui é pra levantar Ai É porque eu não levanto Ai Era pra levantar Deve ser com a mesma arma Só que não Ah morri velho Covarde demais esse cara aqui Ela tem quatro formas velho Eu já descobri três né Eu acho que ele tem quatro só Vamo lá E aí Não Eu acho que ele tem mais velho Que ele tem mais velho Deve ser com a mesma forma E aí Eu acho que ele tem mais velho Eu acho que ele tem mais velho E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 Sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nada Rapaz, é muito louco isso aqui, viu, véi Pelo menos ele para no coisa, né, quando bate Ih, otário Ele não entra no lugar fechado, como assim? Hum É, passar o dia e ir correndo, ele não vai me matar Que mistério, véi, sério Foda-mãe Ele passa por cima Tá nem vendo ele Ai Já, não dá certo É o mais lógico que se fazer é isso, né Você pegar a Power Glove e rebolar Mas não serve pra nada Ó Não dá em nada Deixa eu botar ela no primeiro botão aqui Acho que não tem nada a ver não, mas vamos ver, né Ó Morrer de novo Ai Não faz sentido, véi Ah, usei todos os itens Sim Ah, deixa eu tentar só mais uma vez Eu tenho certeza que eu sou capaz Vamos pensar Juntos nós conseguiremos Seguiremos Já usei bomba Já usei tudo, véi Como assim, cara Tem que ser uma coisa muito besta, tá ligado Deixando passar Eu vou tentar usar todas as sementes De todos os jeitos, peraí Ah, o primeiro é a espada O segundo é o que? O segundo é rebolar a bomba aqui Porra, mano Ai Meu Deus O terceiro é jogar a semente O segundo é o que? Calma mas não te fala hein, eu sei que você já rolou porque você está curioso, mas aguenta aí Toma, agora é o segredo, vamos lá O segredo, o segredo O segredo Calma, tem que pensar, tem que pensar velho Velho, não tem como, deve ser uma coisa muito besta Tô puto aqui, preciso saber, preciso saber, calma aí Preciso descobrir, cara Aguenta, aguenta Vamos usar a lógica né, não vamos usar a loucura não A lógica é simples, cara Ele vem e rebola o negócio A bola é preta, chama atenção Tem alguma coisa a ver Será que é assim hein velho, mas se for viu velho Vou ficar muito puto se for assim viu Ah não Se fossem esse eu estaria Não tem nada a ver Ué, pro cara levantar isso aqui velho, tem nada a ver Estranho Estranho Manda sua sabedoria Manda sua sabedoria pra nós Hummm Sério? Que? Claro que não, peraí Ai Porra velho, sério Caraca, que merda Aí agora Como ele joga as duas Eu tentei fazer isso Não deu certo a outra vez não velho Ah, aí é foda Aí eu fico o que? Fico puto Porra Aí é foda hein Tem que ser rápido Tô vendo aqui Ai Eu vou morrer Que recorde esse bicho aqui velho Na moral E mais um coração aqui no nosso coração Eu tô quase com todos os corações velho Nice viu Falta só achar duas partes aqui ó Mas eu acho que pra achar essas duas partes tem que fazer a dancinha lá E dá pra mim não A dancinha lá é demais Finalmente pegamos a última parte da essência do tempo, cara Nem acredito O que é isso aqui? Uma estrela Uma estrela guia Estrela cadente Aí disse Estrela cadente Você pegou a estrela cadente Uma essência do tempo A eterna luz Desse corpo astral Age como um guia Para outras essências Ó Então por que eu não peguei logo ela primeiro né velho? Como assim? Muito bonito viu Muito bonito Olha a arvorezinha aí A bichinha Obrigado Yano Obrigada né Você coletou todas as essências do tempo Agora eu posso criar algo Que vai lhe ajudar O Yano Por favor visite-me Depois que você Crescer? Hã? Vou esperar você Ah depois que eu crescer né Não importa o quanto tempo Tá bom Muito bem Agora é o seguinte Se não fosse você né Snowfall 1 Snowfall 1 É você mesmo Tem um canto velho Que tem essas mulheres aqui ó Essas bichas aqui Bichinha Eu tenho que descobrir onde é Tem cinco dela velho Que eu tenho que levantar Agora eu esqueci totalmente ó Tá foda hein É bom Não dá não Lembra que é uma vestimenta Desse jeito Não dá pra plantar As plantas do verão Aí muda as plantas Entendeu? Agora cara Eu tenho que achar Essas duas coisas de coração Será que eu acho hein O Wendel falou Que na dança Não tem mais Então acho que não tem mais Mesmo não né É bom Na dancinha Isso é bom né Pô queria fazer 100% só pegar Essas bichas né Pra ficar Todos os corações Seria nice Explorei todo o mapa aqui Explorei todo o mapa 100% Os dois mapas Nice Só deixa eu usar o TP aqui Tem que botar na árvore agora né Eu não tô lembrando Onde é que tem essas mulheres Mas vamos fazer agora A última troca né O Wendel deu toque Um dinheiro também Onde é que faz o TP aqui Ó Vamos fazer a última troca A última troca é lá no Zora O Zora que tá perto do peixe Perto do... Ih, não dá pra voltar aqui não Que troll velho Essa área aqui é bugada Ah, mas eu sou espertinho Olha só Como que é quando o cara é esperto Não é? Não, eu quero pegar o negócio aqui primeiro Quero pegar aqui o negócio primeiro Antes de eu ir lá Só um anelzinho Eu acho que é um anel né Aí ó Ah, mas ele ficou preso né Aí não né Nada, fi Aí Um anel As mulheres de estátua ficam aqui? Aqui na ilha? É sério? Pô, eu não lembro velho Eu tenho a mínima ideia ó Eu esqueci totalmente Tem umas... Tem umas estátuas aí velho Tipo, são cinco estátuas Não é lá na... Engraçado que ainda faltam uns itens né Ó Ainda falta... Olha o tanto de itens que faltam aqui No canto superior esquerdo Da ilha? Ih, a caverna aqui ó Ah, é porque essa caverna aqui é no... É o nível 3 ó Viaje Viajei aqui Eu tinha me esquecido que esse aqui era o nível 3 As mulheres ficam aqui? Na ilha? Inferior direito Velho, é tipo uma caverna Você entra na caverna Aí tem tipo... As cinco mulheres né Agora no passado é no presente Eu tô achando que não é aqui não velho Eu tô achando que é perto dos horas Sei lá Deixa eu lembrar aqui Só vai? Deixa eu ir Aqui tem uma troleira né É perto dos horas Ah Tô dizendo pra você que é perto dos horas Ih, tem um baú aqui que eu não peguei ó Aí sim viu Ainda bem que eu vim aqui velho Nem lembrar desse baú Uma anel Só tem muita anel nesse jogo É perto dos horas né Então é canto inferior esquerdo Do mapa Então vamos lá pro Zoro logo Tem que ter aqui mesmo hein Dá uma exploradinha aqui né Não, é direito Não, mas aqui não tem Zoro No canto inferior direito É esses bichos aqui Fala aí Hit Beleza Boa noite Seja bem vindo aí Tranquilão Como é que tá amigo? Tudo bom? Tu voltou pra tua casa Foi Hit? A gente tava vendo a tua live Bem rápido assim A Queen falou Ah, parece que o Hit Voltou pra casa Deixa eu ir sim viu Deixa eu ver Tem uma escadinha aqui né Depois de cinco meses Nada melhor do que o lá né Nada melhor do que o lá Nada melhor do que o lá Tô aqui quase finalizando Esse Zelda aqui velho Só que eu tô meio perdido aqui Eu tô procurando aqui Umas estátuas Eu acho que é perto do Zora Viu o Snotch falando Hoje ele ia jogar o Alien Isolation Aí sim viu Pô, eu joguei bem pouquinho Velho, o Alien Isolation Mas é massa Eu vou pegar pra jogar depois Jogo bom de terror Cara, também assim Estilo Alien Isolation É o Deixa eu pegar esse anel aqui também É o Dead Space Que a Dead Space é bom hein Eu finalizei os dois Não joguei o terceiro Tá, pera Aqui não né Aqui não Aqui não Aqui não Ó, porque aqui Isso no passado né Ixi, aqui ó Se liga aqui ó Eu não vim pra cá no passado ó Ou no presente Tem um cantinho do mapa Que eu não fui Tem que ir lá agora Antes de ir pro Zora Ó, porque aqui é aqui ó Aí se eu E tem o do Zora Que é no canto inferior esquerdo Que é bem aqui ó Que é pra fazer a troca né Bora, bora fazer essa troca logo aqui Que aproveita e veja logo Se é aqui mesmo Não, acho que é aqui ó Deixa eu lembrar aqui no... Ah, lembrei ó É na ilha aqui ó É aqui ó Quer apostar? Os nós falam Esquerda 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 Não, o que é que tem aqui? Um anel Oh, o Vanta Um anel, velho Só se for o Viznate falando Trollagem, viu Deixa eu ver aqui Deu pra entrar aqui ó O Ender falou que é o Zora Que tá perto da Dungeon ali Eu acho que é no passado Jabu jabu Será que tem uma paradinha escondida aqui? Ai Sei Pô, então velho Tá louco? Como assim? Pô, cadê o Zora Que que é... Olha o peixe aqui Engraçado Cadê o Zora Que que é a vassoura, velho Deixa eu ver se é por aqui Nessas casinhas aqui Pois não, a gente falou de confundir Certo Esse daí falou assim ó Você tá no lugar errado se você tiver querendo reclamar dos ataques dos Zoras do Rio Engraçado Engraçado, ó Os nós te falam, hein Essa foi uma dica estilo os nós te falam, hein Pô, vou ter que subir aqui Acho que é no passado, hein Ah, velho Ah, velho Ah, velho Lembrei agora, cara É aquele Zora lá, velho Ah, cara É o Zora Velhão É o Zora velhão, velho Ele quer tocar música Isso aqui é um... Eu acho que isso aqui é um negócio de tocar música, né Sei lá Lembrei agora É o Zora velhão, velho Deixa eu ir lá Agora eu tenho que explorar esse canto aqui, velho Que eu não explorei, ó É, não dá pra explorar Não sei por quê Temos que ir lá Vem aqui, ó É que pode Não dá pra passar por aqui E essa caverna aqui, velho Bizarra Vamos lá no velh, né Primeiro O Zora velhão, cara Ele fica bem... Onde é que ele fica, hein, velho Eu não sei, ó Ele fica, tipo assim, no cantinho do mapa Isso é pra cá Isso é pra cá Não Não Acho que é aqui Acho que é aqui Essa casinha aqui, ó Onde está Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma coisa, né? Inacreditável, cara. Ih, dropou o anel, hein? Oh, filho da mãe. Tinha uma plantinha no meio. Tchau, tchau. Ai, não, ó. Pô, não é não, cara. Que covarde. Não é, velho. Pô, que vacilo, hein? Mas também tem nada a ver, não, ó. Magic Ore. O que é Ore, velho? É o sonho de um corredor. Estranho. O que é o sonho de um corredor. É o sonho de um corredor. O que é o sonho? É o sonho de um corredor. O que é o sonho? É o sonho de um corredor. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, aqui eu já fui, velho. Era o passado mesmo. Viajando aqui. Ué, como assim, velho? Não tem ninguém nessa casa? Tchau, tchau. 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 Caraca, alunzora Vem por aqui assim, ó Tinha escondido, viu, véi? Porra Ué Era aqui? Será, véi? Aqui é o velho, véi Ué Aqui é um presente Tem nem água no presente, não tem Estranho Secou Ó Nem água não tem, véi O que complicações, viu Vem Respirando Em Vem Relâmpire Dun 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 SeА Vem Vas Em Era tudo que eu imaginava O Wendell me enganou, cara O Wendell me enganou Porque ele falou o seguinte Não, se for um remo Se for um remo É pro Zora Ele tá enganado Porque eu até tinha falado Esse remo aqui é pra aquele cara Que fez o barquinho E é pra ele mesmo Aí depois que ele vai me dar O bichinho que é esse cara aqui Esse Zora que é o último da troca Só que ele só vai me dar Depois que eu der o O violãozinho pra ele Só do cara do remo O que é o cara do remo, meu Deus Não é aqui não No presente, é Ou quer dizer, o cara do barquinho no presente, será Acho que é Vamos ver aqui O cara do bendito barquinho Agora que eu quero zerar hoje Esse Zelda aqui Tá perto já, velho Ou em cima da árvore Outro barquinho é aqui, né? Por aqui, sei lá Vamos ver aqui Onde é a casinha desse cara Não Beleza, não, te falei Fica à vontade aí É nóis Vai jogar o quê? É bem aqui a casinha dele Bendito carinha, velho Bendito carinha, velho Tá aí, ó Ele fala, ó Eu queria ter Eu queria ter um Um remo, né? Aí ele vai me dar o quê? Um violão Mas o violão é pra aquele cara lá Pro Zora que fica falando que ia tocar Beleza E o Zora Pra chegar lá no Zora Tem que ir por cima Tipo Castelvani do SNES Hum Teve um que o Riz Que tava jogando, velho Que era indie Que era tipo Castelvani do SNES Que era massa, ó Eu até anotei o nome aí Por aí no PC Eu esqueci o nome Mas anotei Finalmente, velho A sequência de troca vai ser terminada Aí o véizinho aqui Querendo tocar, ó É o último ele Ah, que saudade do som do mar Tá aqui, ó Toca sua música aí, fi Opa Agora ele vai me dar a espada do herói Só que tá quebrada, né? Peguei a espada quebrada Agora eu tenho que ir pra Pra aquele canto lá Onde eu restaurei o negócio Aquela peça lá No começo do jogo Pra poder arrasturar a espada, né? Agora pra chegar lá Não lembro Também tem aquele cantinho Bem aqui Que eu não cheguei ainda Mas vamos primeiro pegar essa espada Já que a gente tá aqui no embalo Vai ter que ser no presente Não! Do trem Ih, voltei em cima do macaco Sai, macaco Agora vamos lá pra vila da cimeração Simmetria E vamos descer aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui não tem nada. Hum... O que é isso? O que é isso? Ah, tem esse cantinho também da fada, bem aqui, ó. Onde você joga as corras na água. Será que serve pra alguma coisa, hein? Hum... Vou lá ver, né? O que é isso? 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 Não tinha água antes, né? Entendi. Ué, não é aqui não, velho? Não, é pra cá, ó. É complicadíssimo isso aqui, viu? Pra não chegar nesse canto. Até antes era complicado, imagina... Tá sendo complicado agora, imagina antes, né? É aqui do lado, ó. Tem que descer aqui, sei lá. Acho que é aqui, ó. Aqui mesmo. Ai! E aí, tiozão, bora consertar essa espada? Ai, tem uma cerimônia de conserto. Nossa! Sem noção da cerimônia. Eita, são mais, velho? Como assim? Oh! Que impossível, impossível. Acabou tudo. São oito? Que isso! Impossível, velho! Impossível! Assim. Como é que faz isso? Ah, é porque tem que... Opa! Tem que apertar o botão, né? Acho que é. Ah! Ué! Esse botão serve pra quê, velho? Deixa eu... Lê aqui. Entendi. Tem que ficar em cima desse botão pra poder não bater na espada. Eita! Ha! Para isso aqui. Boa, mozão. Espada nível 2, cara. Acho que é difícil pegar essa espada, viu? Sagrada nobre espada. Nice. Ué! Nem mudou. Poxa! Lendário, viu, velho? Será que essa espada pelo menos solta uns raios enquanto eu pegar HP máximo? Aí não sei, né? Esse aqui é troleiro essa espada aqui, velho. Deixa eu botar aquele anel que dá dano, hein? Poxa! Poxa! Aí é GG. E nem droppou o anel. Poxa! 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 Tá, e agora? O que que eu vou? Eu vou pra onde? Agora tem que ir pra aquele canto lá que eu não consegui entrar, né? Mas primeiro vamos aqui pra essa árvore aqui. Eu acho que eu vou primeiro falar com a árvore. Que aí ela vai me dizer o que que tem que fazer. Eu já dou um pulo lá pra poder saber. Nossas próximas coordenadas antes da última batalha aí. Da última dungeon, né? Vamos ver. Arvorezinha. Vamos usar aqui o TP. Só pra ver se tem alguma coisa no shopping aqui. Mas não tem. Ah! Vamos liberar aqui esses anéis, né cara? Um monte de anel que eu peguei. Ó! Seis anéis. Vamo lá. Esse daqui é Pegasus Ring. Aumenta o poder da semente de Pegasus. Bom... Fica correndo igual um doido. Por mais tempo. Bom... 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 leva dano protection ring o dano tomado é sempre um coração que é horrível achei que ele é bonzão velho vou pegar aquele lá metade do dano trocar por esse terceiro aqui aqui ó eu tô dando dano e tô recebendo menos dano agora sim queria achar um golzinho aqui ó olha só espadinha nível 2 que ela faz toma e g o ano você coletou todas as oito essências do tempo né e agora você tem o seu poder muito obrigado agora o tempo flui em mim mais uma vez e eu posso lembrar de tudo que eu esqueci eu sou a guardiã de nairu a hora o oráculo das eras e a minha semente maco a minha semente maco pode ser usada apenas pelo herói quis que conhece o poder das essências do tempo o herói que conhece até as essências do tempo vai ver a verdade espalhada pelo tempo e espaço se você pode fazer isso e ano você pode parar você pode parar o verão toma isso toma ela vai me dar um ovão uma gigantesca semente maco isso deve penetrar nas forças do mal achei sim que desperdício é tarde demais ixi olha o doidão aí desisto e ano mesmo com todas as suas suas tentativas você é um fraco e as bruxa faria os magos sei lá ah é as olha só até as até as bruxas mãe do ganador tem nós somos as bruxas de gerudo twin twin rova as gêmeas bruxas né esse mundo é nosso para manipular não importa o quanto penetrar não importa o quanto você tente o mal os ritos do mal vão começar em breve lembre-se do nosso nome como se fosse tristeza o nome das da twin rova uohohohoho uohohohoho como assim? duas senhoras revoltadas aí o iano é a twin rova twin rova quem quem diria que as terríveis bruxas do gerudo twin rova iriam aparecer isso pode isso pode ser o plano delas né estou cheio de tristeza assim como as twin rova esperavam mas o mundo está condenado você deve acabar com você deve parar a rainha ambi na torre negra e destruir verã por favor para minha filha fica tranquilo aí vai dar tudo certo e essa infeliz aqui dessa parola aqui a oráculo dos segredos não fala nada o jogo todo só falando isso aí e aí um e aí o hotinho o que mais gotinhas por aqui e e e e e e e e e o Ai, elas querem o poder do oráculo das estações e das eras pra reviver o Gano Eu não sei qual é a época desse Zelda aqui, velho Porque tem a cronologia, a cronologia de Zelda é muito louca, né, velho Parece que o 2 é o último, como é que pode, velho? Parada muito louca Cronologia de Zelda é doideira, o Skyward Sword é o primeiro, né Depois eu vou ver direitinho Bem, agora nós vamos aqui ver se a gente consegue entrar aqui Se não conseguir, a gente vai logo pro final, né Vamos lá Cronologia do Zelda é loucura total, velho Caralho, essa luz aqui tá matando É que eu vou Aí Melhor Eu só entro lá no passado, né Beleza Beleza Ficou faltando metade do coração, cara Vamos poder pegar o 100% aqui da parada, velho Assim, né, dos corações Mas aí não tô afim de ir atrás não, ó É muito trampo, viu, velho Ir atrás do... Desses bichos aí Desses corações Muito trampo mesmo Pronto, ó, chegando aqui Eu não sei o que tem que fazer pra eu poder voltar no tempo E descobrir aquela parte lá que eu não descobri Sério mesmo O que tem que fazer aqui, velho Só se fosse da caverna, né Mas acho que não Deixa eu voltar aqui no tempo pra ver Ué, fiquei preso Não tem que ver Já sei, ó Eu já sei como é que passa Nossa, GG Será que tem um coração aí? Se tiver, eu tenho que procurar o último, né, velho Porque... Ih, sei não Ah, velho, troleu Troleu E aí, troleu Porra, e agora? É muito troll, velho Poxa, que vacilo, viu? Caraca, olha só que vacilo, velho Caraca, olha só que vacilo, velho Esse pulando aqui dá certo Cuidado aqui Caraca, olha só que vacilo, velho Tchau, tchau. 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 Eu peguei já, velho, esse que eu já peguei já E aí, minha filha? E do cemitério? Deixa eu ver aqui Achar quem joga é o de menos, velho Dá pra achar de boa E não deu... pra onde mesmo? Pra cá, né? Que dá O cemitério é pra baixo Eu acho que esse do cemitério eu não peguei Impressão Eu já peguei Ué, não dá pra ter todos os corações do... Eu acho que não dá pra conseguir Eu acho que não dá pra conseguir Não dá pra conseguir todos os corações não, tá ligado? Hum, que estranho, velho Que estranho Ele é um me� selfie Ele é melhor Essa aí na minha filha Essa aí matou Sim, o que dinheiro, vamos lá para você Vamos lá piando Um pul고 Muito bem Tei pessoas Quem fugina Mãe Tô indignado aqui, ó. Sem saber. Tem uma aqui que é assim, ó. Na Wigdusion, você vai à esquerda. Onde é a Wigdusion, velho? Wigdusion. Essa é a primeira, né? Deixa eu ver. Segunda. Só Deus sabe onde é a segunda, velho. A primeira é aqui, do... A primeira é do cemitério. Pra segunda... Eu peguei quase tudo. Faltam só os corações, cara. Revoltante. Ah, é aqui, ó. Deixa eu ver agora aqui onde é, peraí. É na... É na... Na woods aqui. Woods. Agora eu também tenho a impressão que eu já peguei esses. Como é que pode, né, velho? Eu já peguei todos. Como assim? Não, meu filho. É pra ler. Não tem quebrar não, viu? Ih, tem um... Tem um coração aqui, ó. Olha, ó. Tem um baú aqui. Não peguei. Tá aqui, ó. Acho que é essa daqui. Ancient Cave. Caverna Antiga. Nessa daqui, não? Acho que essa daqui é a terceira, sabe? Meu Deus, velho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Level 2, wing 2, João. Esse aqui mesmo. Pra esquerda, duas vezes. Décima vez. Queima a árvore e pego o coração Já peguei, meu filho Eu já peguei o coração que tinha aqui Eu já peguei todos os corações, não tem como Tem um aqui que é lá nas cavernas dos Gorons Pode ser que seja lá, né? Eu acho que não, mas pode ser que seja É que eu tô atrás desses corações, cara Falta só dois pra me completar e eu quero fazer 100% Já tá perto mesmo do 100%? O que é que custa fazer, né? Vamos lá nos Gorons 100% assim, né? Porque eu não consegui ir naquele cantinho lá, não Foda ali, ó Aquele cantinho especial Beleza, tô aqui Agora tem que subir na montanha Pra salvar o... O Goron Acho que sim, viu, Risky? Depois desse, cara Eu vou jogar o... Na verdade eu não sei se eu vou jogar Porque eu tenho que baixar ainda É um point to click aí É o... Indiana Jones Deve ser bonzão, viu? Indiana Jones e o Segredo de Atlantis Parece ser muito bom Aí... Tem esse daí O Luzer jogou? Pô, é massa, viu? É com cara de ser muito bom Essa é a versão que pega o... Link, né? O Snowfall Não, não é pra usar isso aqui não, fi Deixa eu ver se é aqui Todas pegam? Ah, de boa Opa, achei um, hein? Aham, não peguei essa Nice Ah, é porque essa aqui tinha que ter um negocinho pra poder passar, velho Não peguei Deixa eu ver Não dá Tem que passar pra cá, velho A mais recente é essa que eu tô usando, velho Quer dizer, essa daqui é modificada, sei lá Essa daqui é a que eu passei pro RISG É bonzão essa aqui Como é que eu passo pra ali, velho? Ué Ah, é só usar o ARP, né, velho? Que burro Que burro, mano Essa daqui é a 2.1 M M 2.1 Faltam só mais um pedaço agora, aí sim, hein? Vimos aqui que os speedruns da vida terminaram com 13 corações Então realmente eu acho que não tem como Achar o último pedacinho Vamo lá finalizar É pra cá, não? É pra cá O cara finalizou Eu vi o speedrun Esse daí que tu me mandou, né? 10 horas, velho O cara finalizou os 2 games Eu tô aqui bem com umas Mil horas aqui Terminei 45 corações Porque não faltou achar os outros 5, né? Pra fechar os 50 Eu vou terminar sem achar os 600 corações que tem no jogo Engraçado, ó Eu vou terminar sem achar os 5, né? Já não sei do YouTube G1 Eu vici G1 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 É, vamos terminar pra gente poder... Eu tô sem coração, ué Terminar pra gente testar o Force Words Ver se funciona Aí é doideira E é nice Os caras são muito doidos, né, véi Fazer um jogo que só joga com quatro pessoas, que maluco Jota e manda, jota e manda É pequenininho, ué Treze corações KKKK Opa, cheguei no final da torre, ó Olha a semente suprema aí E as essências do tempo Ih, como assim, velho? Liberei aqui a parada, ó A torre negra A torre preta, brother Fudeu Até me sentar aqui direitinho Pede logo um samba aí pra nós Na hora Torre negra, velho Torre black Puxa, olha toda a escada que tem aqui, velho Tô puto só de ver Olha isso Sambaizinho, show de bola Agora tá entregando aqui de graça, velho Ó, aquela igreja, velho Puxa, olha só que bizarro isso aqui Aqui seu guarda, velho Covarde Não, peraí Eu também não tô, né O que eu vou fazer aqui? Vamos pra cá No castelo? Não, não fui no castelo, não Fazer o que no castelo? Oxi Como assim? Ohra! Que isso? Que isso? Que 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 isso? Que isso? Que isso? Que isso? É sério isso aqui? Caralho, vou testar todas as escadas, velho Eu fui no castelo, mas Eu fui no castelo, mas Porra Olha o tanto, velho Tu diz o castelo, eu fui no castelo, pô Não fez aquela missãozinha lá de salvar a bichinha Que que é isso? Que que é isso? Acertei a primeira, é nada? Oh Porra, mano Trolei esse aqui, viu Caraca, foda, viu Salvei a rainha Não, a rainha não Ah, eu posso salvar a rainha antes, né, cara De subir aqui? Ah, entendi, velho Pô, então vamos sair Cadê a rainha ambi? Ih, tem rainha ambi aqui não, eu tava trolando Hum Hum Primeiro Chipotle É sério, Wendor? Tá me trolando totalmente? Caraca, esse Wendor é foda, viu, velho Pô, não era pra não ter acreditado Ah, aham É É o cream cheese Esse Wendor é foda, viu, velho Paz Paz Não era pra não ter acreditado o Wendor Porque o Wendor me trollou uma vez já, velho Tu falou assim, ó Ah Ah, é porque tem que... Como é que chama? Tu falou assim, ó A última troca A última troca, se for uma coisa tem que levar pra aquele Zora lá Não era no Zora, velho Eu passei meia hora lá falando com o Zora e ficando doido lá Na verdade era pra levar pro cara que... Que navega Aí ele me dava o violão pra levar pro Zora Aí sim Que puto, ó, velho Que tu não viu Agora vai Agora vai Ninguém... Eu vou finalizar essa porra aqui agora, tô nem vendo Essa parte aqui é trolleiro demais, cara, olha só Caraca, que foda isso aqui, velho É que foi... Quem foi infeliz que inventou isso aqui? Ah, vamos botar um monte de coisa Nada desafiante, né? Só pro cara ficar indo e voltando igual um abastado, velho É o último da direita de baixo Rapaz, eu vou entrar aqui só pra ver Se for... Não é não, mas se fosse, velho Nossa Se fosse... Meu amigo ia ser putaria Quanto é que vale esse jogo, hein? Pra gente finalizar... Quanto é que vai ser... De gold esse game aqui? Nem sei Vou pensar aqui quanto é que vale Entre 500 e 1000 aí É o do lado, né? Tá certo Uns 1000... Acho que uns 1000, não Caraca, era o do lado mesmo? Não, velho Foi demais agora Porra Nossa, sério Se não fosse Alt Williams Eu estaria aqui até agora Entrando em cantinhos, viu? Caraca, que troll, velho Muito troll, velho Já pensou, velho? Acho que esse jogo aqui vale uns... Uns 880 gold, não? Existe algum site que dá nota pra jogos, velho? Game Spy, é? Sei lá Tem algum site? Não, eu dei 666 quando eu finalizei o Diablo Olha o Ralph aí, ó Temos que pará-lo, né? Ele não pode matar a rainha Você deve ser Ralph Da linhagem da Rainha Amber Eu não tenho tempo para... Pequenos problemas Vou acabar com você Vou acabar com você Detona? Você detona? Metacritic, né? Olha aí o quanto é que é esse game aqui Só pra saber assim a nota Não me faça rir, tolo Esse corpo da Ambie A sua ancestral Se você matar ele Você desaparecerá desse mundo Você ainda quer lutar contra mim? Seu mentiroso Muito bem Se eu matar você Eu desaparecerei Talvez... Isso seja aterrorizante Mas eu devo fazer isso E se eu tiver... Ele disse que vai fazer isso de todo jeito, né? Se eu tiver que matar ela Pra proteger o vilarejo Ele vai fazer isso e vai morrer Mas ele não consegue porque ele é fraco Não tem? Ah... Devido a sua bondade O pequeno Ralph ainda vive Ah, esse aqui é só usar o Hulk Pra puxar o espírito, né? Vamo nessa Essa voz, o Yano Eu não pude... Eu não pude fazer isso Hehe Eu não sou um tolo, Nairu Deixa o bichinho aí dormindo Vou dar um banho aqui Bora nessa Você desistiu dos meus avisos? Você não dá valor a sua vida? Ou você é apenas um folo? Apesar disso Não será... Não será fácil Vou... Vou lhe ensinar uma lição Vou lhe ensiná-lo Onde é o seu lugar Não serei tão bom quanto antes Tudo bem, filha Fica de boas aí Como é que era mesmo isso aqui, hein? Acho que tem umas araninhas aqui, ó Um folo Seu folo... Ai! 9.2 9.2 Ah! Fon Vou morrer Vai, essa bicha tá trolando, velho Não, mas eu... É pior que tá ruim aqui, velho Mas vai dar certo Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí Ai! Pô, que troleira essa rainha aqui, velho 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 Toma! Ai! Tô covarde E aí Pô, mentira Pegou na aranha GG a aranha, viu velho Ah! Vai nessa aranha maldita aí. Toma! Eu nunca esperei de ser derrotado por esse garoto. Já? Foi easy, né? O Ian, o que aconteceu? Eu sinto como se eu estivesse pego num sonho, num pesadelo. Como se o mal, o puro mal, estivesse habitando meu corpo. A bicha tava possuída pelo capeta, mano. O que? Devo... Devo sair agora. Eu vejo preocupação nos seus olhos. Eu devo ter feito alguma coisa... É... Como foi me dito? Como foi me dito? Como assim? Devo ter feito alguma coisa ruim, né? Muito bem. Acho que agora, dessa vez, eu posso possuir você. E talvez você... O que? Deve fazer alguma coisa mais diferente do que aquele touro do Ralph. Você me viu dessa maneira antes. Mas essa é a minha verdadeira forma. Você vai... Você vai... Se arrepender... De me fazer... Me mostrar... A minha verdadeira forma pra você. Agora o bicho vai virar o capeta, ó. Ah, é uma pequena fada, ó. Rapaz, o cara era o travecão. Vou te... Vou te dar as razões... Não. Vou te dar as razões para temer o verã. Feiticeira das sombras. Ela é uma aranha? Ixi, de boa. E tem uns Dark Link aqui, ó. Muito doido, ó. Ih, morri. Nice. Porra, mano. Tem que matar de novo? Mas agora eu tô sabendo, né? Hum... Huuu. Um. Um. Hum. Ah. Um... Um. Um. Meu Deus do Céu... Dark Link foi sofrimento demais, cara, no... Lá no Coisa, viu? Muito sofrimento, cara, lá no Ocarina of Time. Demorei pra caramba pra matar ele. Foi foda. Tem até save antes dele, velho, pra ficar mais rápido. Tava demorando demais pra ficar voltando lá. Foi foda, viu? Foi trash. Esse aqui eu já sei, minha filha. Passa logo aí. Quero matar o Verã. Ele é uma fada, velho. Uma fada do mal, ó. Sai dessa, doidão. Vai. Será que eu consigo matar a mim mesmo? Vai. Ih, da coração. Nice. É, o Verã é uma mulher, porque eu leio o Verã, mas é uma mulher. É uma feiticeira. E quantas formas? Deve ter umas três formas, né? O covarde. Toma! Isso não deve ter acontecido comigo. Não poderia ter acontecido comigo? Não! Já? Olha o Daerui e o Ralf. Já matei, velho? Não é possível. O Yano, você tá tudo bem? Tá sim, minha filha. O Yano, você conseguiu. Até mesmo eu pensei que eu tinha se acabado dessa vez. Mas Nairu está aqui. Ela não pode ficar sempre sem ajuda, né? Eu vou treinar e vou me tornar um grande protetor de Nairu. Da minha própria maneira. Você finalmente derrotou o Verã. Agora o caótico tempo deve retornar ao normal, né? Vamos voltar para o vilarejo? Vamos nessa, né? Vamos nessa, né? Tá sentindo que tá um clima meio ruim ainda. Você não vai sair daqui tão fácil. Vixe. Aranha forma, né? E a mão, ó. Sabia que essa mão tava me trolando, velho. Ó o Verã aí. Como pode você correr e me deixar aqui sozinha? Mas você não é mesmo tão corajosa assim. Você acabou com todos os meus planos. E eu estava evitando de mostrar essa minha forma terrível. Você vai pagar pela minha humilhação da minha vida. Com a sua vida. Agora, Wiano. É hora de provar o desespero, ó. Ai, o quê? Que isso, velho? E o medo da morte. É um casulo, velho. Que que é isso? Que que é isso? Vamos ver o que é que eu faço aqui, hein? Toma. Que que é isso? OHA! Virou abelhona, velho. Tarei, ó. É, mentira. Ah, tem que bater. Melhor a bomba. Melhor a bomba. Sai, velho. Ah, aqui é a bomba, né? Porra. Uma aranha bizarra, né, cara? Ih, morri. Boa. Espero que continue dessa forma aqui. Nossa, mentira, velho. Sério? Caraca, tem que enfrentar tudo de novo. São três formas seguidas, velho. Eu tô sem HP. Porra, mano. Foda, viu? Aí fodeu, viu? Sério. Uma dica, pô, tio. Seria uma boa mesmo. Vamos tentar essa vez aqui, né? Passar aqui essa conversa aqui. Ah, tem uns HPzinho aqui do Zelda, ó. De boa. Sempre. Datamos pracança. Tchau, Education. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Infeliz Passar aqui, né? Não, nunca tentei Vou tentar daqui a pouco Forma Vixi Coideira, velho! Ih, dá um drop coração aqui, ó! Ai! Porra! Ah! Ih, essa daqui é foda! Ah, eu vou esperar soltar as araninhas, viu? Coração, coração! Ah! Ai! Coração, velho! Ah! Mentira, cara! A parada não solta o coraçãozinho! Ah! O que que não tem, não? Nem um mero coração aqui, velho! Ah, eu vou acabar perdendo o coração aqui! Nem uma fadinha, nem nada! Acho covarde demais, velho! Foda, né? Vamo lá! Vamo lá! Ah! Essas araninhas do coração, não? Ou não? As pessoas são covardes demais, velho! Vamo lá! Não! Coração, velho! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Ah, ii, logo buguei o bicho, nice. Passar aqui, né, pra evitar. Passar aqui, né, pra evitar. Ok, vamos lá... Toma! Ué, essa forma dela aqui é muito feia, viu? O que é isso? Oraçãozinho, ó! Nice! Porra, mano! Porra! Oração! 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 Oraz! Toma, agora morreu O meu trabalho em destruir o tempo e deixar a humanidade em tristeza Já deu certo, o plano dele já deu certo Agora ele vai passar essa torre para aquelas duas gêmeas, Twin Rover A chama da tristeza Wahaha, ai morreu Wahaha e morreu A Twin Rover são as, no Ocarina of Time, são as mães do Ganodorf, tá ligado? Não sei o que elas estão fazendo aqui né Dela, dela E são dois caras Como vocês são dois caras? Twin Rover? O que está acontecendo lá dentro? O que está acontecendo lá dentro? Ah, sou eu né, Fê Que saí vivo Wiano, estou tão feliz Você está bem Graças a Deus Você realmente derrotou a Averã A Averã Não foi? Bom trabalho, Wiano Você é incrível Hã? Rainha Ambi? O que está acontecendo lá dentro? O que está acontecendo lá dentro? Ah, sou eu né, Fê? Vamos embora A Rainha Ambi correu também né A Rainha Ambi aí O que? Você vai pegar o Ralf? Wiano, você está seguro Eu apenas chamei os cavaleiros do palácio para ajudar-se, já que você estava preso lá dentro da torre Música No mundo Wiano, graças a você todo mundo voltou ao normal Eu agradeço a você Aguara negadinho ficando de boas aí né E mais um game zerado aqui no canal Eu acho que foi zerado, vamos ver aqui Toma Engraçado Uiano, meus respeitos a você Cresceu mais ainda Eu pensei que tinha acabado quando você foi preso na torre Mas eu nunca duvidei de você Nunca duvidei Ralf, meu tatara 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 neto Você também foi de grande coragem Você será uma honra para o nosso povo E você, Rainha Embi Esperança e foi, né? E agora você vai ser a minha grande, grande Tatara 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 avó Ah, Rainha Estou tão orgulhoso Que rude Eu ainda sou jovem Não me chame de velhinha Não me chame de vovó, né? Estou relutante Em sair Mas eu tenho que retornar para a minha própria era Agora sim, há um link aí, ó A Nairu, a Rainha Ambi e o Ralf ali Tudo está bem nessa era Podemos retornar sem se preocupar E nunca esqueceremos você, né? Bicho, olha aí, ó Falando a parada aí O Yano Não pense que acabou aqui, o Yano Olha as velhas aí, ó As velhas do Alcarina É Contemple, Verã As coisas que você fez encheram as terras com gritos de horror De tristeza, né? E fez nascer a chama da tristeza Que queima brilhantemente Quando a chama brilhar Para a escuridão, sei lá o que Nosso desejo será garantido Olha as velhinhas aí A lenda de Zelda, né? Oráculo das Eras Primeiro game aí do Game Boy Color Dos dois Zeldas que tem no Game Boy Color Na verdade os três, né? Mas o Link's Awakening é Forte do Game Boy Xiii Olha a estátua ali E voltamos, ó A fotinha aí Da Impa O Link A estátua A Nairu E o Ralph E é isso aí Mais um game finalizado aqui no canal, cara Aí sim, finalmente, né? E a Nairu voltou a tocar aí o musiquinho aí Agora tem que saber como é que faz o Porsche, né? Para ir para o Seasons É Ir para o Seasons através desse game, né? Continuando a história Tem as fotinhas, né? Olha a bruxinha aí É uma bruxinha, viu, Ender? E a Nairu? Parou para escutar a música da Nairu aí O Ralph está aprendendo aqui comigo, né? Usar a espada E eu vou dar 750 de Gold aí Para esse jogo maravilhoso A quem está assistindo aí no canal Todo mundo que está assistindo aí 750 de Gold Olha que maravilha Para vocês aí que estão assistindo Mais um game É o centésimo segundo game É o centésimo segundo game que a gente está zerando aqui no canal, né? Olha os caras fazendo a estátua aí Olha a Rayambi aí E a estátua E é isso aí Muito bom Ele vai dar um código, Ender Para poder linkar com o Seasons, né? É bom que eu printo e guardo aqui Muito bom, cara Muito bom esse Zelda Zelda é muito bom, não tem como não Zelda é top O do Zelda é bom Próximo game vai ser o... Vou até ver aqui Aí fica dando aquele rolê... É eterno, né, Ender? Indo e voltando de códigos Passa o código para o Ages O Ages para o Seasons Seasons para o Ages E aí vai Centésimo segundo jogo A gente vai só mesmo modificar aqui a parada Para a gente testar o... Force Wars, né? Antes de encerrar E o fim É isso aí O fim E aguardem o próximo Zelda, né? E o próximo gameplay aqui no canal Vocês aí Que ficaram na gravação Saiu o código Nossa, o que é isso? Vou até printar aqui esse código E esse código aqui é para poder pegar para o Seasons, né? Nos vemos aí no Seasons E aí Tchau.